Quem foi Enoque segundo a Bíblia? Enoque foi um homem que andou 300 anos com Deus e que mesmo assim não viu a morte Deus levou para si assim como o profeta Elias que foi arrebatado ao céu muitos acham que eles são as duas testemunhas de Apocalipse nós não sabemos assim por certo se eles são sim as duas testemunhas mas me digam aí o que vocês acham